Olá gente, como é que vocês estão? Para quem não me conhece, o meu nome é Rafaela. Hoje vai ser um vídeo diferente, porque eu estou a fazer um vídeo no carro, eu tenho que ir ao mercado e depois tenho que buscar o meu filho. E depois, hoje, vou experimentar com vocês, fazer então as panquecas, porque eu faço sempre com uma medida que não tem medida, e eu vou tentar fazer a medida certa para vos dar, e vamos fazer panquecas americanas. Até já! Why am I still here and waiting for us to happen? Because you never wanted Everything I love about you are probably a magic Because we never had it Funny it's been so long, and so there's nothing that's changed Oh olhem, então como prometido, eu vou-vos ensinar como é que eu faço as minhas panquecas americanas. Eu faço muitas vezes, e quando eu partilho no Instagram, muitas pessoas perguntam-me qual é a receita. A verdade é que eu faço a olho, mas eu tentei agora saber as medidas, e acho que sei mais ou menos quais são as medidas certas para fazer as panquecas. É muito simples, eu não utilizo grande coisa, o básico dos básicos. Vocês podem fazer as panquecas ou doces ou salgadas, depende do que vocês queiram, mas eu gosto elas de salgadas, por isso eu coloco sempre uma pitada de sal, mas vocês fazem como vocês preferirem. Então, bora lá. Eu já tenho então aqui tudo pronto, vocês vão precisar de um copinho de farinha, eu utilizo estes medidores, que ele até diz aqui do lado, o equivalente a 250 ml ou o equivalente a um cup, eu coloco, assim um copozinho deste, um ovo, uma colherzinha de chá de fermento, que eu depois vou tirar, e um copo igual a este de leite. E vamos então agora fazer a mistura, é só colocar tudo para ali para dentro, é muito fácil. Olhem, eu sou muito prática a fazer as panquecas, é uma coisa muito rápida, e eu vou-vos mostrar. Eu coloco o ovo aqui dentro, com cuidado. Coloco o ovo, eu vou colocar tudo lá para dentro, sou mesmo muito prática, e ficam ótimas, não é mesmo? Vou colocar o leite, não queria fazer as neiras. Vou colocar o leite, assim. Depois, coloco a farinha, aqui para dentro. Também não queria fazer as neiras. A farinha, vamos ver? Isto vai dar mais ou menos para umas oito ou dez panquecas americanas. E depois, vou colocar uma colher de chá de fermento. Deixe o fermentozinho assim. Uma colher de chá. Coloco aqui. Para depois dar a consistência. E agora, o que é que eu vou fazer? Vou rolar com a varinha mágica. Vou rolar com a varinha mágica. E fica prontinho. É muito fácil de fazer. Então, agora vou rolar com a varinha mágica. Eu vou colocar uma musicazinha, que é para isto não fazer muito barulho. Fiquem descansadas. Mas, basicamente, é isto. Bora lá! A massinha já repousou. Já está. Olhem como é que é a consistência. É assim. Bem grossinha. Que é para elas ficarem bem fofinhas. Eu agora, já liguei aqui. O segredo é deixar o tacho aquecer bem. Eu coloco este prezinho de coco. Aqui. Só para, no caso de... De quererem agarrar. Coloco aqui. Deixo aquecer bem. E depois é só fazer. As panquequinhas. E vou-vos mostrar como é que eu faço. Eu, às vezes, também costumo fazer na máquina do efeito. Falso que eu vou-vos buscar para mostrar. Eu vou buscar. Eu, às vezes, também faço nesta máquina. Olhem. Comprei uma vez no Lidl. E faço nesta máquina aqui. Mas, normalmente, até faço aqui porque eles gostam delas mais redondas. E é isso. O lixo já está quentinho. Eu tinha começado a fazer, mas o vídeo não estava a fazer. E eu vou voltar a fazer outra vez. Eu vou colocar aqui... Umas três. Vamos ver. Não se esqueçam que o medidor de leite tem que estar bem cheinho. Que é para ficar bem... Com medida bem certinha. Está bem? Se vocês virem que depois precisa de mais um bocadinho de leite. Vocês acham que a massa fica um bocadinho de pó grossa? Vocês acrescentam só um bocadinho de leite e fica no ponto. O ponto certo é este. Agora, nós esperámos. Quando começarem a ficar aqui borbolinhas... Olhem aqui. Quando começarem a ficar aqui borbolinhas... Já estão a aparecer. Olhem ali. É tempo de virar. E elas ficam perfeitas. Eu vou virar assim para vocês verem. Elas ficam perfeitas. Depois, no caso, é preciso reduzir um bocadinho a temperatura. Para menos. Para ter fogo médio. Para não ficarem queimadas. Vocês só aumentam a temperatura. No início. Que é para ficar bem quente. Não sei se vocês estão a entender. Eu agora vou tentar virar. Ai, está a escorrar. Não está a virar. Olhem aqui. Esta até já estava a ficar queimadita. Mas não tem mal. Assim. E agora... Esta também já está prontinha. Já tenho aqui um pratinho... Pronto para colocá-las. Assim. E aí E aí E aí E aí Olha, já estão prontas as panquequinhas Deu mais ou menos para 10 A medida que eu vos dei E elas ficam muito, muito, muito boas Eu adoro Elas às vezes até ficam ainda mais fofinhas Às vezes não ficaram tanto Mas pronto, elas ficam muito boas É fácil e rápido de fazer Vocês podem muitas vezes até fazer e congelar E terem sempre para o dia Olhem, eu vou colocar aqui umas 3 E vou colocar aqui Este canadense, olhem My Paul Syrup, eu adoro Vou colocar um bocadinho E vou comer Vocês depois digam-me aí nos comentários Se vocês vão fazer e se fizerem Digam-me E digam-me se gostaram É muito prático e é muito bom Mesmo para as crianças Aqui estão elas Então olhem, muito fofinhas Eu adoro Então como vocês podem ver Eu fiquei maluca A comer as panquecas Que nem me despedim E eu desejo-vos um beijinho muito grande E até ao próximo vídeo Sombre, 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 yeah Sombre, sombre, yeah